Tá fazendo o quê? Eu só estava... tentando aproveitar o seu momento criativo. Ai, Spike, você diz coisas tão lindas. Valeu. Bom, onde é que eu estava? Ah, sim! Telhados banhados a ouro pra todo mundo! Spike! Acabei de ter uma ideia maravilhosa. Imagino que sim. Você é Harriet. Meu trabalho aqui em Pornville está quase terminado. Não acha que está na hora do resto de Equestria se beneficiar com a minha visão criativa? Com certeza. Ai, eu estou pensando em irmos de carruagem. Ou como todos a chamarão em breve... Car-Harrity! É claro. Com certeza deveríamos ir... Como... como você fez isso? Ué, que pergunta é essa? O livro. Ele... digo... você não... sumiu. O livro sumiu. Não. Ele está bem aqui. Preciso do meu livro, Spike! O que você fez com o meu livro? Por que eu faria algo com o seu livro? Somos amigos. Deve... deve ter sido a coruja. Mas, espera. Parece que eu não preciso mais dele, não é? É isso! É isso! Estou sentindo a mágica fluindo dentro de mim agora! Estou tão emocionada! Eu estou tão emocionada! Estou com tanto medo. Ai, os lugares onde vamos, Spike! Manhattan! Philadelphia! Cantalot! E você vai estar ali do meu lado! Assim como esteve aqui em Pornville! Seus elogios e adorações constantes me levando ainda mais! E até que toda Equestria seja totalmente transformada pelo meu... Talento Criativo! Não! O que você disse? Eu disse não! Você mudou as coisas, mas não melhorou nada! Eu devia ter dito a verdade desde o começo, mas não disse porque queria ser um amigo solidário! Em vez disso, eu deixei você se tornar algo horrível! Horrível? O que aconteceu? Harriet, você está bem? Eu... eu acho que sim! Mas pelo visto, algo bem esquisito aconteceu com Pornville! Você fez! Eu? A última parte do feitiço! Apenas com palavras sinceras, o feitiço deixará de existir! O feitiço tomou conta de você e você quis mudar tudo em Equestria! Eu fiquei com medo de lhe dizer o que eu achava disso! Mas aí... Eu falei a verdade! Meu querido Spike! Nunca fique com medo de me contar a verdade! Somos amigos, esqueceu? Obrigado! Obrigado!